Música Tenho que ir com muita naturalidade Acreditamos que estamos preparados para fazer um rally sem qualquer tipo de pressão Com o objetivo de rodar E acima de tudo de festejar Porque esta é a gala do desporto automóvel na Madeira E queremos não só presentear-nos a nós próprios Mas também a todo o público que está a olhar para a prova Vamos agora fazer o check-down Precisamente para isso, para confirmar que o carro está em plena forma Música Os trabalhos ainda não são longos, são curtos Nós tivemos o carro segunda a sexta-feira durante o dia Teve sábado, domingo e segunda na decoração Portanto, só nos entregaram o carro na segunda-feira ao fim do dia Tínhamos um conjunto só de punis novos E para darmos só uma volta com os punis novos E ainda estamos no início da aprendizagem Vamos tentar andar ao nosso ritmo Sem preocupações algumas É difícil ainda porque ele tem muitas afinações Desde as afinações que todos os carros de Rally têm A outras de diferenciais eletrónicos E que não é um carro comum É um carro com alguma especificidade Nós recebemos o Renault Glee Rally 4 na semana passada Temos feito ao longo da semana Já começando no domingo e depois na segunda-feira Umas sessões de testes Tivemos a começar o carro A tentar desenvolver ou adaptar o carro Às estradas da Madeira São muito particulares Também tive-me a tentar habituar a mim ao carro A um carro que tem um conceito muito próprio E obriga-me a certa adaptação também do colhoto E temos nesta fase Ou seja, o check-down também vai servir aqui Em cada estrada que andamos Temos sempre novas experiências Tentar perceber como é que nestes pises Muito mais rápidos aqui do check-down Dos fardais Como o carro se comporta Ver se ainda há oportunidade E se temos meios para conseguir adaptar ou não E tentar entrar no Rally com a máxima confiança Sabendo que ela vai ter que ir aumentando ao longo do Rally E isso é natural E esperar que no final do Rally A equipa tenha conseguido Tomar mão e conhecimento do carro Que é um dos objetivos Nós tínhamos conseguido demonstrar o potencial do carro E também nos divertir E aí E aí E aí E aí